E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um survival, então é isso aí galera, estamos aqui de volta em Medieval Dynasty, Medieval Dynasty, um negócio assim. Bom, então é isso aí galera, o Medieval Dynasty atualizou e colocou a opção terceira pessoa e mais algumas coisas a mais. Vou dar uma conferida aqui como é que está o jogo, o jogo só está melhorando, o jogo está em português, tem suporte a controle, está o bichão da goiaba. Vamos lá, novo jogo para não dar bug, para não bugar a situação aqui. Bora lá, e é isso aí, eu quero ver a câmera em terceira pessoa, vamos ver como é que é aqui, tem que achar ainda. É, como é que é, como é que é. Bom galera, tive que voltar aqui o jogo, para ver como é que faz para poder mudar a câmera aqui para a terceira pessoa. Pá, e é a tecla P, tá aí, Medieval Dynasty em terceira pessoa, pá, nice, vamos ver como é que está correndo. Ó, cara, esse jogo aqui é um dos jogos que eu acho que tem um potencial enorme. Opa, deu uma travadinha aqui, porque está carregando o mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que está essa bodega aqui, cara. Eu curti quando eu fiquei sabendo que o jogo ia estar em terceira pessoa, cara. Sim, eu gosto de jogo em primeira pessoa, gosto também. Jogo mais, Survival em primeira pessoa, jogo. Mas em terceira pessoa também, é top, cara. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Quero ver ele armado aqui, como é que vai ser. Bom, provavelmente no futuro eles vão colocar você, é... Logo de cara que você melhorar o seu personagem na questão da aparência. Isso é fato, né. Porque esse jogo está atualizando direto sempre. Ou não, né. Porque pelo fato de você ter uma dinastia, às vezes ele escolhe esse cara aqui como... O protagonista aqui, ele já tem o nome, né. A história, né. Então aí, às vezes, talvez você não vai poder fabricar, ó. Criar o seu personagem, né. Já vai ser direto. É, isso tem uma lógica, né. Porque quando você morre, quem for ficar no seu lugar, opa, é... Se cair de queda, ó. Se cair de... De certa altura aqui, tá no sal. Acostumado em primeira pessoa, né. Vamos lá. Vamos ver que nós vamos fabricar aqui, só para nós ver. Só para nós fazer um teste aqui, né. Bom, então é isso. Eu peguei uns materiais aqui, para poder fazer um teste. Vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Bom, artesanato. Vamos criar aqui uma... Um machadinho de pedra. Pá. É isso aí. Equipar. Ó. É, não, hein. Rapaz. Eu estou pesado, galera. Estou pesado. Peguei muito material aqui. Estou meio pesado. Ou não. Bom, não sei, né. Mas... Está aí. Curti a visão em terceira pessoa. Vamos ver. Vamos fabricar mais alguma coisa aqui. Vamos fabricar uma faca agora. Bom, como é que é mesmo que troca, cara? Eu até esqueci, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que é inventário. Deixa eu ver aqui. É isso. Eu acho que é o inventário mesmo, cara. É isso mesmo. F. Equipar. No 2. Tocha simples. O F para equipar de novo. Ah, sim. Aqui, ó. Tanto tempo que eu não jogo esse jogo que nem lembro. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver uma coisa aqui. Bom, vamos dar uma olhada aqui. A gente farmando para ver como é que é em terceira pessoa. Vamos ver. Rapaz, a gente tem um lobo ali já, cara. Você está louco? Vaza. Nossa, cara, estou pesadão, cara. Estou pesado não, cara. O botão aqui que não está funcionando. Eu aconselho vocês a não jogarem de controle inicialmente. Porque ainda não está 100% configurado. Bom, o lobo vazou, né? Vamos dar uma olhada aqui. Como é que eu esquema aqui. Só vou esperar a minha estamina voltar. Rapaz, eu curti, tá? Tá nice. Isso aí, isso aí. Vamos lá, vamos picar a árvore. Bom, vamos ver como que é... Pegando a tora. Espera aí, não lembro se pegava ela. Deixa eu ver aqui. Não me lembro. Acho que coloca no inventário mesmo. Achei que carregava. Mas não carrega não. É colocado no inventário mesmo. É com uma paz isso aqui, cara. Estou viajando aqui. Bom, vamos cortar mais um árvore aqui. Bom, esse jogo tem ficado cada vez melhor. Tem melhorado ele bastante. A produtora tem criado bastante updates. Ó, com a tocha. Nice. Rapaz, agora eu disse que... Nossa, cara. Vai dar uma... É outra imersão que vai dar agora, cara. Opa. Está um pouco duro ainda o personagem, mas... É só de ter colocado a câmera em terceira pessoa aqui, já o jogo mudou, cara. Mudou completamente. Ó. Bom. Tira a tocha, vamos dar uma ainda na vira ali. Vamos ver como é que ficou... Vai ficar na questão de... No ambiente, né? A terceira pessoa no ambiente. Com os outros... Com os outros NPC, né? Opa. Tem que beber uma aguinha. É, mas aqui... Não estamos... Estou fazendo um teste mesmo, então está de boa. Hello? E aí? Ó. Sim. Está da hora. Ficou da hora. Está interessante. Bom. Então é isso aí, galera. Isso foi um rápido vídeo. Para poder trazer o Medieval Dynasty em terceira pessoa. Para mostrar como que está o jogo em terceira pessoa. E o que eu vi aqui, eu gostei. E agora sim, galera. Agora sim, dá uma animada. Dá uma continuada. Você jogar esse jogo com mais frequência. Já era uma maravilha o jogo que está em português. Agora em terceira pessoa, já é mais um incentivo. Tem gente que gosta de jogar em primeira pessoa. Também gosta também de jogar em primeira pessoa. Mas em terceira pessoa, cara. Olha só. É outra imersão. E agora quando você fabricar uma armadura, alguma roupa. Você vai poder ver a roupa. Eu quero ver como é que é andando no cavalo, né, cara. E... Como que deve ser, né. Mas então é isso, galera. Então vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Amém.